Eu queria fazer uma pergunta agora para o Leozão, defender a nossa classe, pensar na nossa classe pelo menos. Leozão, me conta aqui, e quando, por exemplo, ali o membro da igreja, a ovelha, está estressado e quer transferir esse estresse para o pastor, como se o pastor fosse aquele que vai resolver, o salvador da pátria, a tábua de salvação. Como lidar com esse tipo de pessoa, com esse estressado? É interessante que quando ele vem tentando trazer essa responsabilidade para nós, primeiramente a gente vai estabelecer um limite emocional, com você mesmo, sabendo até onde você vai permitir que ele vá. A segunda coisa é você trabalhar com os inimigos do estresse. Rapaz, eu tenho os inimigos do estresse aqui. Aí você trabalha com ele, esse não andar ansioso, descansar, aquietar e saber que eu sou Deus. Ou seja, dá um calmantezinho ali para ele. Com certeza, né? O que acalmou, você vai na raiz do problema. O que está levando ele a esse estresse? Talvez é uma situação em casa, uma dívida financeira, tudo isso vai trazendo esse estresse. Então, primeiramente, você dá o inimigo do estresse, né? Você dá aquele sossegue-leão, né? Nem que ele sossegou, aí você deixa ele falar, aí você vai trazer a raiz do problema. Porque o detalhe é não combater o efeito. Tem que combater a causa. A causa, senão não vai ter solução. Então, ele acalmou, então vamos na raiz agora. Vamos tratar da raiz. Com a palavra, também, consequentemente, para a gente entrar com remédio, para ajudar. Eu entrava trabalhando uma vez com uma pessoa e Ismael falou, deixa eu estabilizar a pessoa primeiro, para depois você mexer nas emoções. Senão não adianta. A gente tem que perceber isso também. Pode ser um problema, né? Pode piorar, né? Pode. Claro. Às vezes as pessoas mandam outro jejuar, era aí para um monte, o cara precisa de um remédio. É. Aí piora mais ainda, entendeu? Então, você tem também que perceber qual é o momento da pessoa. Então, eu falei, Ismael, deixa eu estabilizar a pessoa, para depois você mexer nas emoções. Até isso, nós temos que perceber. Então, a gente não tem uma receita pronta. Ah, não, irmão, você vai lá e faz um jejum. O cara vai ir e morre. Mas, às vezes, ele já está até em jejum. É, justamente. E não resolveu. E não resolveu. Manda ler a palavra de Deus todo dia. Aí, o cara não está resolvendo. Então, tem que começar a perceber essas coisas. A gente tem que separar o que é emocional, o que é espiritual, né? Eu estava pensando isso aqui agora. O que eu percebo é o seguinte, a igreja também é muito mística com isso. É, justamente. Por exemplo, daqui para baixo, você pode adoecer. É. Meus olhos são doentes, eu posso usar óculos, não tem problema nenhum. É. Meu dente está cariado, vou lá, coloco uma obturação, está tudo certo. É isso mesmo. Meu coração começa, eu vou lá e tomo um remédio. Agora, será que a minha mente, a alma... Como que você... Toma um remédio, né, para a alma adoecida? Não, não pode. A alma está com dor de barriga, gente. Deu de gentilir na alma. Exato. E tem que hidratar. Então, tem que tomar um remédio. Por que não tomar um remédio? Você vê muita resistência, pessoal, chegando assim, Claudinho? Muita, muita. No consultório. No consultório e mesmo na igreja, de verdade, eu falo assim, olha, o meu psicólogo é Jesus. Eu falo assim, que joia, mas às vezes precisa de uma outra pessoa para ser exatamente esse canal que Jesus vai agir. Porque eu acho que o psicólogo cristão, ele vai ser um instrumento, assim como o médico, né, ele é um instrumento de Deus para ajudar a pessoa a resolver aquilo. Mas tem muito preconceito, tem muita resistência, as pessoas chegam... Elas chegam lá no limite? Nossa! Não, já passou. A maior parte delas já passou do limite, como a senhora falou. Porque a primeira hora, ele toma um chá de raiz, toma um bolozinho, um chá de fucho, depois que vai... Mas é verdade! É, ué, depois que vai no psicólogo... Quando não está dando conta, ele já chega lá naquele estágio. Chega no limite. Chá de fucho, ele é só... E eu fiquei até pensando, se o estresse... A pessoa pode estar estressada, Claudinha, fisicamente, está lá super estressada, mas mentalmente ela não está estressada e o inverso também, ou sempre um acaba influenciando no outro? Olha, nós somos corpo, alma e espírito. A gente só separa isso didaticamente. Não tem como separar concretamente. Essa parte sua é corpo, essa aqui é alma, essa aqui é espírito. Um influencia no outro, sabe? Então, quando uma pessoa chega no consultório com problemas emocionais, isso já influenciou a vida espiritual da pessoa e fisicamente vai se manifestar. Ela vai somatizar de alguma forma. Claudinha, normalmente o estressado também é igual orgulhoso, né? É igual mau hálito. Só os outros que sabem, ele mesmo não sabe. Não é isso? Às vezes sim, mas às vezes não. Como levar, então, por exemplo, quem sofre os efeitos? São os familiares, são os amigos, os colegas de trabalho. O cachorro da casa. Isso. O cachorro da casa sofre muitas vezes com isso. Mas porque um outro sintoma é irritabilidade. E aí ele não tem paciência com ninguém. Com nada e com ninguém, né? Não. Como fazer, então, para levar essa pessoa a esse entendimento de que ele precisa de um cuidado profissional, de um cuidado terapêutico e até de um lazer também? Eu acho que é conversando com muito cuidado. Eu acho que você pode ir pontuando aos poucos para a pessoa, sabe? Com certeza. Então, assim, olha, você percebe como que você está irritado? Olha, nesse momento você brigou à toa. Entendi. Eu acho que é ir pontuando aos poucos para a pessoa e ir apontando esses sintomas. Sem acusar. Sem acusar. A acusação, a única coisa que ela faz é criar uma defesa e afasta a pessoa completamente de você. Então, até a forma de falar, sabe? Nossa, você está muito estressado? Você está nervosa demais? Irrita mais. Mas vem aqui. Pera aí. Essa sua irritação está contagiando. Essa sua irritação está atrapalhando as relações. O Serginho tem um caso, né, Serginho? Tem, Serginho? Não, é a forma de lidar com os estresses aí da vida. Uma vez estávamos aqui gravando aqui uma chamada para o programa e eu errei por duas vezes a chamada. Deu aquele blá 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 blá. Aquela vez que embola ali a língua. Aí a Carol vira para mim e faz assim, coloca essa mão congelada dela. Para dar um apoio para ele, gente. Congelada assim. É mais ou menos isso. Um pouco dela é um pouco mais. A minha mais. E aí ela coloca assim a mão no meu bracinho assim, ela vai e fala, fica nervoso, não? Um. Aí você explodiu. Aí na hora o quê? Eu queria com ela, sabe? Aí o estresse veio. Consegui fazer. Talvez o lado bom, mas tem isso também, né, Cláudia? Sim. Sim, a gente tem que fazer coisa. Eu queria mostrar, mas tipo assim, não tem problema você ter errado, não. A gente está com cedo aqui. Estamos juntos, é nóis. E aí o efeito foi contrário. Mas gente, a gente já chegou no final. Ah, mas aqui deixa as considerações finais. Será que eu vou ficar estressado nesse negócio? Ah, não, 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 não. Conta até 10, conta até 10. Léo, deixa as suas considerações finais. O estresse não vai te levar nada. Se o estresse der dinheiro, tinha muita gente rica aí. Então é melhor se descansar em Deus, esperar pacientemente nele que ele vai resolver a situação. Claudinha. Eu concordo com o Léo. E eu acho o seguinte, é buscar Deus, oração ajuda muito a diminuir o estresse, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É ter um lazer saudável, né, ter tempo para si mesmo, é muito importante. Cuidar de você, da sua alimentação, se amar é uma coisa importante para ajudar a gente na questão do estresse. Ter alguém para colocar os seus problemas para fora, assim, para desabafar, ajuda suas dificuldades, compartilhar. Um psicólogo, um grande amigo, um pastor, uma pessoa de referência, né, para você. Mas se amar é muito importante, sabe? E é um princípio bíblico, né, a gente se amar para ser capaz de amar o outro. Isso mesmo. Léo, nós temos alguns convites aqui para fazer para o pessoal, né? Bom, amanhã então, às 19h, no Tabernáculo, o Curso dos Jogos Adultos, na Rua Manuel Maceia 360, e também, amanhã, às 22h, o Paramaiores, e reprise na terça-feira, às 23h. O Acesso Livre. O Acesso Livre, deixa eu explicar, sabe por quê? O Acesso Livre. O Paramaiores é o programa da rádio, que a gente também quer te convidar, né? É muita coisa, né? De segunda a quinta-feira, das 10h às 11h da noite, nós temos o programa na rádio, isso mesmo. 90.1 FM, 1490 AM. É o Paramaiores na rádio para você, de segunda a quinta, e aos sábados, de 11h à meio-dia. O Acesso Livre é um programa na TV, voltado aí para você. Claudio também participou, vai passar amanhã, 10h da noite, aqui na Rede Super, e terça-feira, reprise. E tem o desafio da camisa, né, Léo? Estourando por você. Mas eu falei em contraste, talvez você estava prestando atenção. Essa desculpa é ótima. O desafio da camisa, estourando por você. Então nós estamos desafiando a você a aliançar com uma pessoa, onde você vai responsabilizar de estar orando por ela, mas você vai impactar essa pessoa doando uma camisa, investindo nessa pessoa. É claro, nós vamos repetir, a camisa não tem poder nenhum. É só uma questão de lembrança, de dizer, olha, tem alguém orando por mim. Invista porque está valendo a pena, e você investir em pessoas, é o melhor investimento que você pode fazer. E quando você investe em pessoas, você começa a investir no reino dos céus. E lá, não tem ladrão, não tem ferrugem, ninguém pode roubar isso. É verdade. Quero agradecer, Léo. Sexta que vem, nós estamos aqui. Caldinha, de tudo um pouco, está com as portas abertas para você. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho, para mim está aqui. Obrigada pelo carinho, para mim está aqui. Obrigada pelo carinho, para mim está aqui.